Aqui, eu já estou com o fio marronzinho preso na minha agulha, preparado pra começar a trabalhar. O que nós vamos fazer é o seguinte, passa a agulha por um pontinho do teu círculo, qualquer pontinho, tá? Não tem nenhuma preferência de posição, não. Laça o fio marron, passando por dentro do creme que você havia passado. Fica com dois pontinhos, né? Laça de novo o fio marron e faz um ponto baixo. Tá aqui ele preso, ok? Agora, você vai fazer três correntinhas. Um, dois e três, tá joia? Pula o próximo ponto da basezinha do teu círculo e prende no próximo com um ponto baixo. Você vai fazer este procedimento de três correntinhas, preso com um ponto baixo, sempre pulando uma correntinha de base, por seis vezes. Você terá seis arquinhos de três correntinhas. Veja, um arquinho, dois arquinhos. Precisamos de seis, ok? Feitos os seis arquinhos, o último você prenderá no primeiro ponto baixo que você fez com um ponto baixíssimo. Somente isso pra prender, tá joia? Seis arquinhos estarão feitos aqui. Agora, você faz uma correntinha pra dar altura, dá uma laçada e vamos fazer um meio ponto alto em volta do arquinho que se segue, ok? Nova laçada e se faz um ponto alto. Novamente, laça e laça. São duas laçadas e você faz um ponto alto duplo. Então, aqui, eu estou executando o meu ponto alto duplo. Fez o ponto alto duplo? Novamente, uma laçada e faça um ponto alto em volta do mesmo arquinho. Estamos trabalhando o primeiro arco. Laça e, para finalizar este arco, faça um meio ponto alto neste arco. Você terá a primeira pétala. Novamente, laçou, vai pro próximo arco. Faça o meio ponto alto. Laça novamente e, no mesmo arco, um ponto alto. Duas laçadas e um ponto alto duplo será feito no mesmo arco. Agora, vamos começar a decair. Vamos começar a diminuir a altura da nossa pétala. Uma laçada e fazemos um ponto alto. Para finalizar novamente a pétala, laçou e arremata tudo fazendo um ponto... Um meio ponto alto. Tá aqui a nossa segunda pétala. E assim, você vai fazer sucessivamente no contorno todo. Comenta R4 Mono. Comenta R4 mm. Abertura